Vamos ao nosso quadro Verdade ou Mito. Queremos saber se comer chocolate pode fazer a mulher ficar com celulite. A maioria das mulheres não resiste à tentação de comer o chocolate. O problema é que dizem que essa delícia provoca o surgimento da tão temida celulite. Será mesmo que isso tem sentido? É verdade ou mito? Daqui a pouco a resposta. No próximo bloco tem uma matéria sobre cuidados com alimentação nas festas juninas. E no Espaço Toda Esquine, a odontóloga Cintia Assis da Qualiodonto fala sobre novidades na área da odontologia.